E aí galerinha, estamos aqui dando aquela passadazinha no percurso esse percurso aqui ainda é virgem estamos passando pela primeira vez hoje subi uma moto aqui abrimos a cerca ali o cidadão nos indicou esse caminho que nós passamos estamos passando, né? vamos ver que paisagem a galerinha que chegar aqui olha divisa, né? Cachoeira, chão de 30 segundo ponto de apoio lá embaixo olha, lá naquele terreirão lá embaixo segundo ponto de apoio vou dar um girozinho aqui para você ver a paisagem vai, 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 vai lá em cima lá naquele barro lá em cima ali é o fim da trilha é saída e fim lá em cima nas montanhas se entender Cumaru, Pernambuco saída de lá vai dar um giro de 360 graus vai passar aqui onde a gente está vai descer pegar lá município de Passira e subir lá para cima ali é o dendê cuida que cuida e a trilha é do tatu cuida que cuida olha galera cuida do dia 17 que você tem e o começo é isso aí estamos aqui no trecho aqui da segunda trilha da tua cuida o começo aqui cuida cuida que a gente ia pegar agora. Não tem. Tá fechado até o trem. Vamos abrir na moto agora. Cuida. Vamos abrir na moto. Vai, começa aí. Bora, galera. Cuida. Vila do Rio. Parabéns. Olha aí, nosso amigo, que é isso aí. Vamos lá, trilha do Tatu. Cuida. Vamos, vamos, vamos. É percurso, é percurso. É topado. Vem, demora. Já saiu do setembro. Vamos supar o que é dia. Cuida. Tá ruim demais. Tá sim, tem um cológeno. Olha a brode da coia. Cuida. Olha aí, o negarro aí. Olha, galerinha. Estamos aqui olhando, né? Nós não estamos marcando aí, hein? Olhando Olhando Uma olhadinha, né? No percurso da trilha do Tatu de 17 do 7 de 2022. Aí o nosso amigo João. Aí, pegado aí. Tamo junto. Tamo junto. Vamos embora. João tá de máquina pronta. Olha, já começou a escortejar a gente. João é desse jeito. Bota pra atorar na soja mesmo. É, dia 17 do 7 de 2022. Tem, dia 17 de julho. Tamo pegado aqui. E a gente tamo aqui, ó. Olha que lugar legal. A gente tamo aqui no sítio Xande 30 Manicípio de Cumarô. Cumarô. Divisa que já compassira. Rapaz, um percurso show de bola. Tamo aqui só pra agradecer a Deus primeiramente. Segundo, a toda a equipe do Tatu, né? Que tem dado a força. E desde já queremos também agradecer aos nossos amigos, patrocinadores e apoiadores da trilha do Tatu. Tamo junto, galera. Dia 17 do 7 de 2022. Não esqueça. Trilha do Tatu Sítio Dendê Cumarô. Pernambuco. Vamos aqui. É, beleza? E aí? Esquadrejei vocês, não foi? Tá bagunçou já, é, pô. Bora. É, nós estamos aqui só passando, depois vamos arroçando aqui e deixar daquele jeito. Aquele jeito vem. Cuida, e a paisagem é assim, ó. Cuida. Olha aí, o começo é assim, ó. Chama. Pernambuco. Olha aí, Vamos lá. OK. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.